O Museu Histórico de Paraguaçu, no sul do estado, teve de ser fechado depois que o local foi invadido e furtado. Peças valiosas foram levadas como armas antigas e até uma espada. O furto deixou o acervo do museu Alferes Belisario desfalcado. Da vitrine das moedas, várias peças foram roubadas, entre elas, algumas de prata e comemorativas. Uma espada da época do Império também foi furtada, mas foi neste cômodo onde funciona a reserva técnica do museu, onde aconteceu o maior prejuízo. Várias armas antigas e munições foram levadas. A preocupação da PM é com o destino deste armamento. A pessoa não sabe se essa arma funciona, se ela for vítima de assalto. Nós estamos fazendo levantamento, procurando abordar os suspeitos, estamos procurando informações, os nossos informantes, para ver se a gente consegue chegar até essa arma e apreendê-la. A polícia ainda não sabe como os criminosos entraram no museu, já que não foi encontrado nenhum sinal de arrombamento. Apenas a porta dos fundos foi encontrada aberta. Provavelmente deve ter entrado pelo telhado, porque não houve arrombamento. Por conta do crime, o museu está fechado. Ana Cláudia, secretária de Educação e Cultura de Paraguaçu, disse que os materiais roubados vão fazer falta no acervo. Para ela, o crime foi cometido por menores. Então, a gente não sabe ainda, mas a impressão que dá, que foram crianças mesmo, moleques.